Olá, eu sou Paulo Cazaques. Eu sou Bruna Sereno. E juntos o Fórmula do Tá Certo com a Selecta Realti nos unimos para criar um ecossistema de inteligência aqui na Flórida. Nós da Selecta Realti, imobiliária especializada em trabalhar com investidores que estão buscando diversificar patrimônio, dolarizar ou mesmo imigrar para uma vida nova, nos juntamos com o Paulo para trazer uma metodologia de vendas para melhorar ainda mais as técnicas dos corretores. O nosso processo é qualificar as informações com a alocação dos investimentos dos investidores para que eles possam multiplicar os seus resultados. Quando a gente tem conhecimento e informação, o processo e a jornada se tornam muito mais suave. Esse processo está desde dezembro e nós estamos construindo pouco a pouco para trazer o melhor de técnicas para fazer ainda mais os clientes realizados e infeliz. E hoje é um dia muito especial porque a gente está na prática aqui nessa casa, 15 dormitórios, onde nós vamos mostrar cada ambiente, cada local para que os vendedores possam colocar as suas técnicas em prática, em ação. E vocês vão nos acompanhar. Vão acompanhar um pouquinho do dia de hoje e ainda tem muito mais aí para acontecer no treino a penho, né? É isso aí, vambora! Eu vou começar falando sobre fruto. Eu quero que a gente participe o máximo possível. Hoje é uma mentoria diferente, é uma mentoria literalmente colaborativa. Vamos se experimentar. A gente não está aqui para poder estar certo. A gente está aqui para gerar descobertas. Então, a vez que a gente entende que a descoberta só acontece quando a gente procura, quando a gente vasculha, quando a gente cria um ambiente, a gente vai despertando novas ideias. Então, o ambiente de transformação, ele passa por um ambiente de segurança. E tem pessoas que, num processo de impacto, transformam mais e tem pessoas que não. As mentorias, os treinamentos, eles são com maiores impactos do que a gente está falando com pessoas que estão conscientes, que querem transformação. Já parte do princípio que elas não estão sendo abordadas. Elas vieram para um processo de educação, então passa por um processo de tomada de decisão, transformação, aperto, etc. Tudo bem até aqui? Eu não sabia te dizer, definitivamente não. Mas aí você foi contando, você falou a história do menino, e aí eu, pá, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ter a sensação de ver o cliente satisfeito e ver ele feliz. Eu quero ver o rosto dele feliz e eu quero ver o rosto de todos. Todos os próximos clientes felizes. É isso que eu quero. Eu só quero isso. Para a minha vida. E isso vai me motivar a fazer mais e melhor. Como final. O meu cenário atual, eu vejo muito americano, os investidores, e eu vejo, assim, posso estar errada, mas quando eles compram uma casa, igual teve um cliente que ele comprou 10 casas ao mesmo tempo, ele estava assim. Aí eu falei, nossa, gente, eu tô 10 casas, né? Eu ia estar, nossa, feliz. É que cada pessoa é uma pessoa. Mas eu não sei se é o jeito deles, assim, essa coisa de... Mas a minha mensagem, o que eu quero passar, é ver a pessoa se sentir, não orgulhosa, mas assim, vibrar. Nossa, olha, estou num investimento. Nos últimos tempos eu tenho me forçado bastante na questão do follow-up, né? Então, eu falo para as meninas, hubspot, lembrar do cliente, tudo. Porque vai entrando uma coisa na outra e você vai esquecendo aquele cliente. Quando você perde o time, você simplesmente perdeu a venda. O que eu vou começar agora é fazer uma simulação de venda na casa. Então, eu vou pegar cada uma de vocês, a gente vai fazer isso junto, ou a gente pode dividir em blocos, sentir na reação, e a gente vai fazer uma simulação de venda. Como é que vocês venderiam? E eu coloquei aqui alguns roteiros, depois da primeira vez que vocês fizerem, para a gente fazer uma segunda vez. Então, a gente não vai fazer uma vez. A gente vai fazer duas vezes a simulação de venda na casa, se for necessário, até uma terceira. E depois a gente vai fazer uma simulação como se a gente estivesse gravando para as redes sociais a venda para casa. Você chegou falando do Brasil? Você mora aqui ou não? Estados Unidos ou no Brasil? Não, eu não moro. Eu vivo no Brasil. Eu vi alguns amigos meus investindo aqui na Flórida e eu estou interessado em investir também. Que ótimo! E você, cabeça, vai com a sua família, está sozinho? Minha família está no Brasil. Depois que a gente realizar, provavelmente, a aquisição do imóvel, eu vou trazer eles para conhecer. Entendo. Bem, vamos lá. Deixa eu te falar um pouquinho de mim, da empresa que eu trabalho. Eu estou aqui há 29 anos, sou casada, tenho dois filhos. Trabalho na Selecta desde 2016, quando a Selecta abriu. É uma empresa super conceituada, tem os princípios de lealdade com o cliente, de ajudar o cliente em todo o processo, desde esse papo inicial que a gente está, até a venda da sua propriedade, e depois, follow-up, qualquer ajuda que você precisar. Por que que vale a pena você pensar nos melhores condomínios de vacation e os condomínios mais novos? Por conta da estrutura que eles podem oferecer para os hóspedes, tá? Então, vamos pensar que é um investimento. Então, os hóspedes, eles querem ter toda uma estrutura de lazer, não só a casa, mas que eles podem contar. E o público americano, eles vêm muito e eles ficam muito dentro dos condomínios, usufruindo de toda a estrutura. Sim, a pessoa, na hora que ela vai buscar esse tipo de imóvel, ela vai atrás das imagens. Então, uma imagem como essa, para uma família com amigos que estão vindo aqui, porque isso aqui não é só para a criança, né? A dúvida também, é muito fã. Então, isso faz a diferença, sim, para alugar com certeza absoluta. Aqui, a gente tem, para meninos, para menina, um ambiente amplo, para a família. Ou seja, mais uma vez, você sabe que no mundo dos negócios, você sabe que no mundo dos negócios, o retorno do seu investimento está ligado a boas escolhas. Então, não é qualquer imóvel na Flórida. É um imóvel que nós, a Selecta, selecionamos com critério, porque os nossos clientes não compram uma vez. Uma vez que eles têm resultado, o que eles fazem? Trazem outros clientes e também compram, fazem novos investimentos, novas cartas. Legal? Tchau! Tchau!